Bom galera, tô aqui com a única mulher do torneio, linda, como sempre. Tô me achando agora. E aí Dani, como que tá a expectativa, adrenalina aí pra hoje? Bom, hoje eu já acordei 7 horas da manhã sem despertador, sem nada, com friozinho na barriga e rindo de cócegas na barriga. Muito engraçado, uma sensação assim inexplicável. Bom, eu tô com 235 mil fichas, não é muita coisa, o blind vai pra 6, 12 agora. Então, pra mim tá um pouco tudo, mas eu espero fazer pelo menos a mesa final. Se eu fizer a mesa final, o quinto lugar eu não aceito. Vamos cravar, né? Vamos cravar. É isso aí, vamos que vamos Dani, beijão pra você. Obrigada.